Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos trazer mais um termo desse mundo cripto, desse mundo de criptoativos, dessa coisa maluca que é Bitcoin, que é Ethereum, que é Matic, que é Shiba Inu, que é Pepcoin e tudo mais. E a gente vai falar sobre Whales, sobre baleia. Então, às vezes você já ouviu esse termo, uma Whale, uma baleia e você não sabe o que é. Então, surgiu lá nos Estados Unidos esse termo, como Whale, e basicamente é uma pessoa, uma única carteira, uma única pessoa que rolda uma grande quantidade de uma determinada criptomoeda. Essa pessoa é considerada uma baleia. Então, hoje no Bitcoin, eles falam que para você ser considerado uma baleia, você tem que ter mil bitcoins. Parece pouco mil bitcoins, mas a gente tem que lembrar que hoje um Bitcoin está custando 65, 67 mil dólares e que essa pessoa vai ter um patrimônio aí de 60 milhões, 67 milhões de dólares. Então, é um dinheiro significativo. 66 milhões de dólares, hoje daria mais ou menos 333 milhões de reais. Então, é uma pessoa que tem muita grana, é uma pessoa que rolda muito o token. O que que pode acontecer? Se o cara resolve despejar 66 milhões de dólares em Bitcoin no mercado de uma vez só, ele pode fazer o mercado despencar, ele acaba com a liquidez no mercado, ele passa a mão em tudo, em todo mundo que está com ordem de compra e ele derruba o Bitcoin. geralmente a galera, uma baleia para se formar, foi aquela galera lá no início que comprou o Bitcoin e guardou o Bitcoin, ou são grandes empresas esses fundos, essas ETFs. Mas eles não compraram o Bitcoin de uma vez só. Eles pegaram e foram comprando ao longo de 2 anos, 3 anos, 4 anos, eles foram comprando Bitcoins aos poucos. Isso o mercado tem liquidez, isso o mercado tem conseguido absorver. Mas se algum fundo desses ou alguma baleia dessas resolve sair do mercado de forma repentina, pode ser um grande problema, pode ser um grande perigo para o ativo, beleza? Então, hoje uma baleia é considerada quem tem mil Bitcoins. É claro que em outras moedas, outras criptos, tem baleias também, mas vão ser em outras proporções. Eu tinha um milhão de Shiba Inu e dá 50 conto de Shiba Inu. Então, eu tinha um milhão de Shiba Inu, eu não sou uma baleia com 50 reais, com 10, com 15, com 20 dólares investido. Se eu resolver liquidar, eu liquido em 5 segundos e o mercado nem vai fazer diferença nenhuma, beleza? Então, isso são baleias. Espero que tenha ficado entendido na cabeça de vocês, beleza? Está gostando dos vídeos, está gostando do canal, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve aqui. Quer entrar no meu curso sobre investimentos na B3? Link aqui na descrição. Quer entrar no meu grupo de investimento? Link aqui na descrição também. Valeu, tchau, tchau. Tchau.